Ami. Oi, chapa. Eu não quero tomar banho, não. Mas tem que tomar, guri. Mas por quê? Olha o horário. O dia inteiro, suando. Mas sou otário tomar banho pra ir dormir. Ah, tua mãe tá indo tomar banho também? É. Mãe, você é otária. Você também, você tá vindo com a gente? Ih, rapaz. É. Mas vocês estão me obrigando, então. Eu não sou otário por escolha. Mas você tem que tomar banho. Ah, eu vou, mas eu vou reclamar. Você não quer tomar um banho, tá mó calor. Tá de noite aqui. Vai ser bom, vai ser divertido. Por causa disso, mas eu vou querer que alguém lave meu pelo. Tem laranjinhas. Pera, vocês estão com calor, gente? Tá nevando? Eu tô morrendo de calor. Eu tô com calor também, é bem pelo? Essa nevezinha aqui não tá ajudando muito, não. Ah, faz sentido, é. Não, eu tô louca pra tirar a roupa e tomar um banho. Pera, vocês vão tomar banho pelada? Eu acho que não, né? Aqui é aberto. A gente vai colocar uma... Vai assim mesmo. Vocês tomam banho com chinelo ou sem? Sem. Eu tomo sem. Eu tomo com água. Justo. Mas quando você tá lá no chuveiro, na banheira, você vai com chinelo ou vai sem chinelo? Banheira, que rico. Normalmente eu vou descalça. Ah, é. É assunto estranho, gente. Me sinto desconfortável. Falar de chinelo? É. Eu não uso chinelo. Você não tem pé, né? Não funciona isso, não. Ele tem casco? Ele pode usar papete do ceninho? Eu acho que isso é bullying, Nami. Não, não é nada, guri. Você usaria crocs? Isso é quase como um xingamento da minha família, mas eu vou fingir que eu não ouvi isso. Ele é reno. Por que o Zoro não pode ter vindo tomar banho com a gente? Porque ele é homem. Mas eu sou homem. Tu é reno. Você é um reno. Compreensível. Você é um homem reno. Eu sou um homem reno. Mas você não tem problema de ver as garotas assim? Os homens têm. É verdade, eu não tenho interesse em vocês, não. Eu gosto de reno. Você imagina o Sanji vendo a gente com pouca roupa? Ele ia surtar, tipo, 200%. Ele é um tarado. Ele surtar só vendo vocês com roupa? Imagina isso, hein? Então entra aqui, qualquer homem, qualquer mulher. Vai. Gente, não fala japonês. Eu vou entrar no azul, que é de macho. Eu vou no vermelho. Vou no vermelho, né? Não quero mais ficar aqui, não. Eu estou sozinha. Eu posso entrar aí? Ah, vem, vem. Oi, o guri. Invadi. Oi, mãe. Os moleques vão tomar banho também? Eles não. Eles vão ficar nos contos deles. Sei onde é que eles estão. Entendi. Mas aí, é só entrar na água? Vocês querem ir direto na água ou quer tomar uma ducha primeiro? Geralmente tem uma duchinha aqui. Duchinha primeiro, né? Alguém me dá banho, por favor. Me dê banho, me dê banho. Cadê? Eu estou vendo só minha cabeça ali, ó. Vou botar um baldinho aqui, ó. Vou molhar. Tira o chapéu, para não molhar o chapéu. Não, que isso. Ele é a prova d'água. Ele é careca. Ele não vai querer tirar. Cala a boca, né? Por isso, não. Mas como é que tomar banho? Deve estar com cheiro de CC nessa cabeça? CC não tem cabeça. Cabeça não tem CC, não, doida. Tempo que está aí já, gente. É que como é que tira com chifre aqui no meio? É uma boa pergunta. Você já tirou isso aí alguma vez na sua vida? Óbvio que não. Medo. Nasceu com isso? Não, eu estou só brincando. Eu ganhei esse aqui do doutor. Tá, tomar banho? Dá banho em mim também, Robin. Ai, eu dou. Peraí, deixa eu pegar a agulha aqui. Ei, mas ela estava dando banho em mim. Não, dá licença. Você é reno. Eu não sei se eu não sei nem para com a sua língua. Às vezes só. Uma vez no mês está bom, né? Eita. 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 Opa. Caí aqui sem querer. Prefeito. Peraí que eu... Queria tanto que eu desse banho que colocou até no mesmo espaço, né? Para eu tacar água nos dois de uma vez. Vai. Deixa eu pegar a cabeça. Mói os dois. Deixa um pouquinho de água para a Nami. Eu achei a Miguelada essa água. A gente está no Ceará. Tomando um banho. Já terminamos? Eu passo embora? Nada. Agora é que a gente vai ali para a água. É, não. Isso aqui é só as preliminares do banho. Mas se já tomou banho, por que tem que entrar no banho de novo? Não, é para não entrar na água termal sujo. Eu vou afogar aqui igual na água lá ou está tudo sujo? Acho que não. A água é diferente. Não, é rasinho. Pode entrar. É rasinho. Eu não sei se essa aí é a mais rasa. Você jura para mim, Nami? Tem que ver qual é a mais rasa. Eu quero fazer esplê. Você está de boa? Está de boa. Acho que ele está dentro da água. Ai, espera aí. Vem. Levanta ele. Vem cá. Levanta, levanta. Tira ele da água, tira ele da água. É o caio que não é o caos aqui, Javi. Está cheirando. Está cheirando. Fica na pontinha do pé. Eu estou. Eu acho que tem outro que é mais de boa. Vamos, vem cá, vem cá. Vamos no mamãe curtinho. Essa aqui, ó. Ai, isso foi muito desgostoso. Vem cá, choupa. Onde você está? Aí. Aqui. Ele não consegue. Meu Deus, você entrou no mamãe. Ele pula na água mais funda. Como? Ai, conseguiu. É esse aqui? Pula aqui. Pode pular. Vai. Isso. Ele está afundado também. É, fica na pedrinha aqui, ó. Na pedrinha. A pedrinha, bota o pé de mar. Nossa, você é muito feliz, gente, Robin. Isso. Aí, boa. Tá, agora eu posso ir embora. Vai que não. Agora que a gente vai começar a curtir. A curtir o quê? A água. A água. Mas a gente é pirata. A gente vê a água todo dia. Olha o calor subindo. Essa água aqui é diferente. É pra abrir os poros. Pra quê? O que é poro? É pra fazer skincare aqui, ó. Pra limpar o... Ah, é pra ficar bonito, cheiroso, seduzente, é? Sim, pra você. Vai, vai. Ficar todo machão, todo bonitão. Ai, eu estou entendendo. Eu quero ficar todo chique. Depois a gente pode comer também. Eu achei ter visto alguma coisa correndo ali atrás, mas acho que eu estou louco. Eu acho que... Você está ficando maluco. Tem nada, não. Você está ficando louco. Acho que só veio a gente aqui. Nami? Oi. A água está boa? Tá, está gostosa. Está quentona. Está dentada aqui. A água quente é bom, né? Eu estou ficando com fome. Com fome? Você quer que eu vá atrás de comida? Acho que a gente podia ir todo mundo atrás de alguma comida, né? Bom dia. Pegar alguma coisinha, fazer um lanchinho. Ó, tem uma casa ali que a gente pode ir lá ver se tem comida. É verdade. Você está brincando com as tetas, né? Estava pensando se tinha livros lá para eu ficar lendo. Você me acerta? Vamos lá. Eu não quero mais tomar banho. Eu não aguento mais. Já cansou de tomar banho? O menino não consegue curtir o momento. Sou otário. Toma banho, mãe. Não dá, não dá. Esse guri não gosta de banho. Ele é o taco. É só lamber. Cara, você não acha mais nojento lamber do que só entrar lá? Vocês estão ouvindo esse barulho? Não. Fiquem aqui rapidinho. Eu vou verificar. Tomando banho. Gente, cadê vocês? Oi, estamos aqui. Não, o que aconteceu com vocês? Ela está treinando contorcionismo. O que você foi fazer lá, Chopra? Não, nada não. Não, é que por algum motivo eu... A gente não tem que sair daqui não, tá? Vamos tomar banho e relaxar. Ué, a gente não queria comer? Eu estou com fome. Não, a gente não come depois. Aproveitar a agulha, ó. Slap, slap, slap. Mas você não gosta de água? Agora eu quero tomar banho. Mas é que se a gente sair daqui, eu vou apanhar, mami. Apanhar aqui. Você vai apanhar de quem? Eu estou aqui. Não, é que eu fui lá verificar na casa e o pessoal lá está usando. Aí falou que vai lá. Que pessoal? Uns outros hóspedes. Ah. Não, não. Olha aqui. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Tomamos banho aí. Você quer ver que você está com alguma coisa no olho? Não, meus olhos são muito lindos. Não é possível. Você está com alguma coisa no olho. Ó, vem cá, olha nos meus olhos. O que você está vendo no olho dele? É porque o meu olho é bonito, não é? Eu acho que está conjuntivite. Conjuntivite? Que lá? Mas eu sou doutor. Eu olho meus olhos todo dia. Vem cá, vem cá. Mas tem umas remerinhas ali. Deixa eu dar uma olhadinha. E olha perto. Vem cá, vem cá. Bem pertinho aqui. Vem cá. Deixa o olho bem aberto. Bem aberto? Bem aberto, bem aberto. Uhum. Sim, tá bom. Que isso? Tinha uma coisa doida. Lembra, eu adorambobou. Eu acho que eu tenho uma aqui. Hum, não abobou. Vocês querem? Você vai cheirar isso aqui agora? Não vai derreter nada? No meio d'água? Não, não. É só tomar cuidado para não molhar. Isso aqui dá uma fome depois. Você deveria estar cheirando isso? É o quê, doida? Você deveria estar cheirando isso? Sim, por quê? Agora? Uhum. Por quê? Nem comeu nada. Para dar fome depois. Ah, mas você já não estava com fome? Não é que não dá para comer agora, então eu vou ficar com mais fome. Ah, a gente pode ir lá. A gente conversa com os hóspedes para ver. É leite. Você pode ir. Leite? Não. Eu sempre ando com um desse. Você vai me dar dessa vez? Acho mais que eu pedi você, não vou. Não, porque não vou. Então, acho que a gente devia ir lá na casa. Você vai beber tudo? Você não vai nem oferecer um leitinho? É, nem eu... Não. 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 Não.